Boa noite a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe, para que possamos tornar essa palestra, essa conversa, edificante para todos nós. Como disse a mensagem da noite, o nosso objetivo, o nosso foco na existência é sempre o bem-estar, é sempre a felicidade, é sempre a alegria, é sempre procurarmos ter uma vida de satisfação. E às vezes nessa procura, nós procuramos nos livrar das dificuldades, principalmente das doenças. E hoje a gente vê que esse processo de procura, a maioria de nós que vivemos no planeta, praticamente esforçamos, toda religião tem lá uma sessão de cura, seja ela católica, seja ela evangélica, seja espírita, tem a sessão de cura. Logicamente que quando a gente procura a cura do corpo físico, nós não estamos muito atentos aos conselhos que Jesus nos deu, como médico de nossas almas e como diretriz das nossas vidas, porque o Cristo disse que ele tinha vindo para que nós tivéssemos vida com abundância. E todas as vezes que ele proporcionava o alívio, o socorro e a cura das pessoas com quem ele convivia, ele sempre arrematava com o conselho, dizendo à pessoa, Olha, vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E isso daí é uma coisa que nós, ao longo da nossa vida, dentro da doutrina espírita, conforme nós começamos a estudar, conforme nós começamos a ler, nós vamos percebendo que a doutrina espírita nos diz que a cura, seja ela física ou espiritual, só tem uma pessoa que consegue fazer a cura em nós. Somos nós mesmos. Porque os males que atormentam a alma, ele encontra causas em nossas mentes e em nossos corações, em hábitos, em costumes arraigados em nossas almas. Por isso nós encontramos alguns fatos interessantes. No livro Nosso Lar, no quinto capítulo, a gente vai encontrar André Luiz no hospital. Acho que a maioria de nós deve ter lido o livro ou assistido o filme. Mas André Luiz estava acamado, tinha recebido já a visita do médico. E ele recebeu a visita de um rapaz que se tornaria um dos maiores amigos dele, chamado Lísia, que se apresenta como visitador. Seria mais ou menos o papel de um enfermeiro aqui para nós. E ele chegou e olhou para o André Luiz, para o abdômen do André Luiz. O André Luiz tinha desencarnado com um câncer no trato gastrointestinal. E aí ele disse assim, que interessante, a doença acompanhou você aqui para o mundo espiritual. Ou seja, o câncer que ele tinha tido no corpo físico estava presente também no corpo espiritual. A doença estava ali presente. Ele quis começar a reclamar, mas o rapaz perguntou para ele a respeito se ele sabia qual era aquelas causas, o que é que tinha causado aquelas doenças lá. E aí ele falou, o médico me visitou ontem e já me falou que eu devo a causa desse câncer a mim mesmo. E ia prolongar, também o rapaz não deixou, começou a aplicar-lhe alguns passos magnéticos, fez o curativo na região e depois disso daí ele falou essa frase para ele, olha, para André Luiz. Meu irmão, será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores de nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou no seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. E fala para ele a respeito de quanto é precioso o corpo físico, quando nós estamos na terra e que nós procuramos cumprir com os deveres que nos cabem na vida. Emmanuel, estudando a respeito do processo da cura que nós procuramos, ele tem uma mensagem, tem várias mensagens, mas uma das mensagens que nós vamos estudar hoje aqui, ela traz o nome como cura salutar. E ele estuda uma frase do apóstolo Tiago e diz a seguinte, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Interessante o conselho de Tiago, que pede para que nós, todas as vezes que nós ofendemos alguém, que nós acabamos magoando alguma pessoa, cometendo algum melindre, alguma pessoa, para que nós procuremos essa pessoa e confessemos a eles o motivo, os motivos que nos levaram a cometer esse desajuste, essa agressão, esse tratamento infeliz da nossa alma. Esclarecendo a respeito da ignorância, a respeito da instabilidade, da desarmonia íntima que nós carregamos dentro de nós, pedindo desculpa, reconciliando com ele e pedindo, ao mesmo tempo, para que essa pessoa faça prece por nós. Segundo Tiago, essa é a única forma de a gente sarar. Muito prudente o conselho do apóstolo, porque todas as vezes que nós discutimos, que nós brigamos com alguém, nós acabamos criando uma troca de emoções negativas com aquele que nós ofendemos. Às vezes nós achamos que se nós distanciarmos dele, ele ir embora para outro lugar, ir para a casa dele, nós ficarmos na nossa, se nós ficarmos um tempo sem se ver, sem se falar, isso vai se resolver. Mas não é assim que acontece. O pensamento, ele atua como se fosse farpas magnéticas que atinge a pessoa, pode estar a um oceano de distância que o pensamento agressivo acaba atingindo a pessoa, como se fosse um telefone sem fio, independente da distância, nós acabamos atingindo um ou outro. E quando nós procuramos o nosso semelhante para conversarmos, para reconciliação, nós praticamente quebramos esses pensamentos negativos, tanto da pessoa que foi ofendida, como daquele que está no processo de consciência de culpa, criando miasma, criando pensamentos negativos que vão acabar por adoecer a pessoa que é portador dele. porque todos nós sabemos que a nossa mente, ela é responsável pela maioria das doenças que nós carregamos em nós. Emmanuel disse assim que as doenças que são de causas mesmo, assim, do passado, aquelas que a gente vem espiar realmente, são diminutas, são muito poucas. A maioria das doenças, na realidade, elas têm como causa a nossa mente. Elas estão alojadas em nossos corações, ou seja, dentro da nossa vontade. Assim, a mente, ela acaba originando tudo o que nos acontece, seja de bom ou de ruim. e a única forma de nós mudarmos o panorama da nossa existência, de modificarmos a nossa vida, mudar o ambiente onde a gente vive, mudar o tratamento que nós fazemos conosco mesmo, com a nossa doença, é modificar a química dos nossos pensamentos através de uma reforma íntima. A partir desse momento, nós modificaremos os nossos pensamentos e passaremos a viver num ambiente mental mais higienizado, que colabora mais com a nossa saúde. Todo pensamento negativo, de ira, de raiva, de mágoa, entre outros, eles atuam como tóxico para a nossa alma. Porque todas essas emoções, esses sentimentos, têm origem o nosso espírito, que ainda está habituado a esse sentimento, a essas emoções. E essas energias negativas que nós acabamos movimentando em nosso espírito, ele acaba passando pelo nosso corpo espiritual, através dos centros de força, e acaba circulando pelo nosso organismo físico, acaba circulando pela esfera psíquica que nós criamos, criando assim janelas. que acaba ficando parte do nosso organismo sem receber a energia salutar do amor, equilibrada, harmonizada. Esses espaços no nosso corpo físico que fica com essa falha, dessa energia, acabam imunologicamente caindo as suas defesas. e agentes agressores, como bactérias, como outros agentes, acabam aproveitando e invadindo esses nossos órgãos, seja no fígado, seja o estômago, seja os nossos rins, seja a nossa pele. Começa, nós começamos a adoecer por aí. é necessário que nós nos harmonizemos interiormente para que nós possamos fazer com que o fluxo de energia positiva possa nos fazer esse trabalho de energização tanto do nosso corpo espiritual como do nosso corpo físico. E a única mania de nós nos mantermos harmonizados é justamente pela forma como nós tratamos o nosso semelhante. É a forma como nós tratamos os outros é que proporciona esse estado de harmonia dentro de nós. Todas as vezes que nós agredimos alguém, que nós agimos com muito rigor com as pessoas, nós acabamos gerando no ambiente onde a gente vive, seja de trabalho ou seja da nossa família ou seja da nossa vizinhança ou junto com os nossos amigos, acabamos gerando situações antipáticas que acabam gerando energias negativas e nós mesmo, a nossa consciência acaba acusando nós e nós acabamos começando o processo de doença mas se nós persistimos nesse comportamento equivocado da prática do mal da prática da falta da caridade o que vai acontecer? Surgem as doenças que a gente vê porque se a gente fica muito irritado a nossa pressão sobe significa que as nossas emoções elas não são somente uma coisa que não tem importância se nós ficamos nervosos a nossa pressão alta aparece uma gastrite aparece uma hipertensão o médico nos aconselha para que nós fiquemos calmos para que nós não tenhamos um infarto começa a surgir alergias e erupção por todas as partes surgem cólicas surge um monte de coisa então significa que as nossas emoções elas tem uma ação muito grande sobre o nosso corpo ameaçando-nos com as doenças que nós procuramos às vezes fugir o Emmanuel por isso ele diz na mensagem remédio salutar que ele afirma que o número das doenças realmente que não tem origem que não tem raízes em nossos corações e em nossas mentes é diminuta ele diz que essas enfermidades que a medicina coloca nome espomposo na realidade todas elas tem o seu princípio nas nossas mentes desequilibrada e que qualquer desarmonia interior atacará o nosso organismo deixando uma zona vulnerável ali suscetível à doença e que todas todas as manifestações mórbidas reduzem o reduzem a desequilíbrio e desequilíbrio esse cuja culpa repousa no nosso mundo mental assim o mau uso do pensamento são responsáveis justamente pelos desequilíbrios que nós temos na nossa personalidade e também apesar de aparentemente inocente eles acabam sendo a causa das nossas doenças dos nossos problemas e como nós já falamos todas todos esses problemas esses transtornos que nós temos em nossa vida nós conseguimos corrigi-los de maneira eficientemente através da reforma íntima que a gente ouve em todas as palestras em todos os estudos em todas as mensagens que nos chega às mãos dentro da casa espírita nós recebemos orientando para que nós mudemos a nossa forma de pensar troquemos o nosso pensamento negativo por um pensamento mais positivo para que nós nos tornemos mais vigilantes mais atentos para que nós possamos controlar melhor os nossos pensamentos as nossas ações trocar pouco a pouco os hábitos que nós trazemos dentro de nós sendo assim uma pessoa mais tolerantes com o nosso semelhante compreender a nossa condição espiritual de que todos nós somos espíritos que estamos em evolução e que por isso desequilibrar-se cometer alguns atos é natural de todos nós com isso sendo mais intolerante vamos irritar menos vezes raciocinar sobre qual é o nosso ideal na presente existência o que é que nós precisamos realmente e deixar de cogitar de ansiar de desejar aquilo que é desnecessário para a nossa evolução espiritual ou pelo menos deixar de se preocupar excessivamente com essas coisas trocar o rigor no julgamento com os nossos semelhantes pela reflexão indulgente sabendo que todos nós somos espíritos imortais e que todos nós um dia na plenitude da nossa consciência saímos do mundo espiritual em busca do plano físico com um objetivo o de ter êxito na presente existência e se nós vemos algum semelhante nosso cometendo ato de roubo de corrupção de lesando as outras pessoas na realidade o sentimento que deve ser predominante em nossos corações e em nossas mentes é o da compaixão para com aquele nosso irmão procurando auxiliá-lo através da prece para que ele possa ter êxito na sua existência procurando alimentar-se também de maneira conveniente alimentando-se com os alimentos necessários na quantidade necessária evitando o excesso de comida e também os regimes excessivos evitando a inércia o repouso excessivo e evitando também o desgaste excessivo e exercícios às vezes loucos que nós acabamos desgastando o nosso corpo através de hábitos de mudança de hábito desse jeito nós começaremos a modificar as nossas atitudes e sempre que nós impormos a nós mesmos a condição do conselho que o apóstolo Tiago nos dá de procurar o nosso semelhante que nós ofendemos para pedir desculpa para reconciliar para se tratar com ele nós seremos mais vigilantes em relação a isso daí procuremos a tomar mais cuidados para que nós não passamos a ofensa para que essa troca de vibrações nociva acaba não nos atingindo dessa maneira nós vamos começar a fazer parte das pessoas que tomam conta da sua vida e procuram melhorar o ambiente onde vive o ambiente familiar que acaba sendo por ser o portador do conhecimento superior acaba assumindo a responsabilidade de levar para junto do grupo onde mora os conhecimentos superiores e recebe na casa espírita porque como nós sabemos que todos os estudos hoje nos apontam os estudos médicos nos apontam que as emoções elas podem auxiliar como pode prejudicar as nossas doenças nós sabemos que os pacientes que tem fé que são mais dóceis colaboram mais com o tratamento e mesmo naquelas doenças que persistem até o desencarne sofrimento menos durante a moléstia de que são cometidos e que todos os pacientes que são realmente rebeldes acabam sofrendo mais e todos nós dá para a gente perceber quando nós chegamos a casa espírita às vezes se a gente não chega muito bem se a gente chega às vezes um pouco mais desequilibrado a gente entra dentro do centro começamos a receber a orientação às vezes o abraço fraterno das pessoas encontramos os amigos começamos a conversar a prece inicial a palestra começa a conduzir os nossos pensamentos para um pensamento equilibrado ou o estudo que nós fazemos acaba nos conduzindo a uma situação de equilíbrio e isso vai fazendo com que nós mudemos o nosso estado íntimo através desse estado melhorado intimamente das nossas vibrações os benfeitores conseguem nos auxiliar cada um na nossa necessidade nós temos no livro Mecanismo no livro Mensageiros Missionários da Luz um caso de uma senhora que chega no centro e ela vai ser socorrida pelo mentor espiritual André Luiz fica do lado e ele e o benfeitor espiritual diz pra ele assim que aquela senhora tinha tido uma discussão violenta com a esposa em casa e que naquela discussão se alojou assim na porta da horta dela uma mancha negra de vibração negativa que se ela não viesse na casa espírita aquele dia pra ser removido aquela mancha que ela tinha ali de negativo provavelmente durante a noite ela teria um infarto né então a gente percebe que na casa espírita né muitas vezes nós recebemos um socorro uma assistência que as vezes nós nem percebemos que nós recebemos então justamente por causa do favorecimento desse estado mental que nós somos nós somos conduzidos depois da palestra nós tomamos o passe nos revigoramos através das energias e tomamos água fluida e o que que acaba acontecendo que a gente sai daqui reformado não é verdade saímos restaurados vai depender da gente a manutenção desse estado lá fora dentro da nossa casa no ambiente onde a gente vai viver por isso que é importante que nós levemos para dentro dos nossos lares para a nossa vida as informações os esclarecimentos que nós recebemos aqui a dona Ana Jaisi um dia ela contou uma história interessante numa palestra que eu ouvi dela ela disse que ela tem um grupo de estudo lá no Rio de Janeiro que e ela disse que numa semana ela deu ela sempre dava uma dinâmica assim para o pessoal para o pessoal se exercitar e ela naquela naquela semana ela falou assim para o pessoal olha a tarefa de casa dessa semana é a seguinte é não ofender ninguém é ser tolerante é evitar brigar em casa ser mais tolerante ser mais paciente e ela estava falando assim quando ela acabou de falar ela escutou lá no meio de todo mundo eu estou fora ela falou olhou era um senhor um militar reformado e tal e ela disse como está fora não pode estar fora por que o senhor está fora nós vamos fazer o exercício e o senhor vai se esforçar para fazer o que o senhor pode ela falou o senhor não sabe a jararaca que eu tenho lá em casa aí ela pegou e olhou para ele e falou assim mas há quantos anos o senhor está com essa jararaca em casa ele falou 25 anos ele falou então o senhor já está imunizado do veneno dela pode ficar tranquilo ela falou não mas não é tão fácil assim quando eu chego agora em casa o pau quebra vai vai a coisa vai ficar feia lá por que porque eu chego lá ela fala para mim você já veio da casa da macumba sabe ela é daquela religião falou para a dona Ana ela é daquela religião do reino de Deus lá sabe e ela fala para mim o que a macumbeira te fez hoje o que ela te ensinou sabe quem que é a macumbeira a macumbeira é a senhora por isso ela começa a falar um monte de bobagem que eu não consigo escutar aquilo ali eu vou me irritando vou me irritando quando eu vejo a gente já parte para a agressão eu brigo com ela a gente fala um monte de verdade para ela mas não adianta ela não lê ela não estuda ela não se esclarece ela continua com aquela cabeça do jeito dela aí a dona Ana falou não mas vale o exercício o senhor leva para casa e continua fazendo e assim foi todo mundo foi embora ele deu uma balançada na cabeça e foi embora para casa e ela continuou desquinou na semana seguinte passou uma semana chegou todo mundo ela foi perguntando qual que é a nota que você se dá qual que é a nota que você dá e ela foi perguntando qual que era a nota que dava quando foi por último ela deixou ele porque sabia que ele ia ser mais complexo com ele aí quando chegou a vida ela falou o senhor que nota o senhor se dá ele falou posso dar uns quatro ela falou opa então não foi tão ruim assim foi bom ela falou foi boa eu falei o que aconteceu essa semana o senhor está querendo contar para nós ela falou então no dia quando eu saí daqui não foi na segunda não ela falou no dia que eu saí daqui que eu cheguei em casa o pau quebrou sabe ela já chegou me irritou e a gente acabou discutindo mas no dia seguinte eu resolvi ficar quieto não falar nada aí ela pegou e perguntou para mim se eu já tinha chegado da casa da macumba eu fiquei quieto ela falou de novo falou 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 fiquei quieto ela chegou perto de mim colocou a mão na minha testa pegou arrumou a cama colocou eu na cama e resmungou perto de mim o que será que aquela feiticeira fez com você e eu dormi e nós não discutimos mas no dia seguinte eu vim aqui fiz uma os trabalhos que eu faço com as crianças e quando eu voltei para casa ela fez a mesma pergunta eu fiquei quieto em silêncio e aí ela falou 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 um monte de coisa me agrediu mas eu fiquei quieto não respondi nada ela novamente colocou a mão na minha testa arrumou a cama preparou um chá para mim e aí deitou eu na cama e fez uma prece junto comigo lá fez uma prece que ela sabe lá da igreja ela fez uma prece junto comigo e nós dormimos e assim foi a semana por isso eu eu acho que essa nota é a dona Ana falou não mas então o senhor merece nota maior o senhor merece pelo menos uns nove ele falou não não mereço nove não porque eu não falei nada mas se a senhora soubesse o que eu pensei mas aconteceu que passou o tempo ali e ela pegou e deu um mês depois esse senhor chegou lá no centro falou para ela olha tem uma pessoa lá fora que quer falar com a senhora ela falou por favor vá lá e peça para entrar aqui dentro que eu estou fazendo um atendimento para treinar não vou poder sair lá para conversar com ela ela não entra aqui porque aqui é a casa do demônio e ela só vai ficar lá fora aí ela lembrou da esposa dele e ela saiu correndo chegou lá fora era uma senhora e a senhora estava com uma sacolinha na mão e disse olha meu marido disse para mim que a senhora faz um trabalho com gestante aqui e eu tenho hábito de fazer tricô e abriu a sacola estava cheia de luvinhas de meinhas e sapatinhos de blusinhas para criança eu gostaria de contribuir com a senhora e deu aquela sacolinha e a dona ela já se deu um abraço nela e ela pegou e foi embora e elas a partir daquele dia sempre ele trazia uma sacolinha que ela mandava para as crianças pobres com o tempo a dona Ana disse que eles acabaram mudando para um bairro distante e ele parou de vir ao centro mas passou um tempo ele ficou doente e a dona Ana foi visitá-lo chegou lá ele estava com câncer no estágio no estágio avançado já e ela fez algumas visitas para eles deu a assistência que precisava fez as orações com ele e depois a dona Ana disse que um dia ela estava lá no centro e de repente ela olhou na porta e ela a esposa dele entrou ela saiu daqui e foi encontrá-la aí quando chegou no meio do caminho as duas se abraçaram e a senhora começou a chorar e disse assim ele morreu ele morreu e hoje eu vim aqui para trazer essas roupas deles que estão dentro da sacola porque eu tenho certeza que ele será muito feliz se souber que a senhora distribuiu as roupas deles com os pobres que ele amava tanto sabe eu sou muito grata a Deus pelo marido que ele colocou na minha vida a gente tivemos nós tivemos muito problema ela disse mas eu acho que nos últimos anos de nossa vida eu fiz ele feliz e ele me fez muito feliz e abraçada junto a dona Ana ela falou uma frase que a dona Ana disse assim que repercute na alma dela até hoje ela disse assim é tão fácil ser feliz é tão fácil a gente se dar bem né e a gente precisa pensar um pouco disso porque é muito fácil a gente proporcionar a felicidade ao grupo onde nós vivemos através de uma renovação das nossas atitudes procurando ser mais gentil procurando melhorar-se intimamente procurando não devolver as agressividades o simples gesto de silenciar diante do outro nervoso vai proporcionar um ambiente de felicidade vai nos proporcionar defesas para que nós possamos ter mais saúde ter mais alegria fazer as outras pessoas mais felizes por isso nós que vivemos a nossa existência nós podemos achar que às vezes a gente não está protegido o suficiente que às vezes nós rendemos aos nossos impulsos porque somos fracos mas não todos nós temos dentro de nós as leis de Deus em nossa consciência e todas as vezes que nós começamos a fazer alguma coisa errado a nossa consciência diz não faz não faz não faz não faz é como um GPS que nos conduz pelo caminho correto todas as vezes que nós fazemos alguma coisa certa uma alegria uma satisfação brota em nosso coração e todas as vezes que nós fazemos alguma coisa de ruim de errado uma tristeza uma amargura nasce dentro de nós todos nós temos um espírito protetor um anjo da guarda um espírito de alta hierarquia que fica junto de nós torcendo esperando o nosso consentimento para poder nos ajudar esperando a nossa prece para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa existência todos nós temos o auxílio amparo de nosso senhor jesus cristo o nosso mestre aquele está sempre ao nosso lado e disse para nós assim eu estarei convosco até o fim dos séculos e que disse para nós que não perderia uma sequer das ovelhas que o pai lhe confiou porque ele conhecia a todos nós um a um muita paz e que jesus nos abençoe e nos ilumine e que nós possamos levar essa mensagem de renovação e de cura para as nossas vidas muito obrigado tanto